Olá, minhas amores do meu coração. Então, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito legal. Eu acho que vocês já vão saber com essa fralda, né? Hum, deixa eu pensar. Deixa eu esperar um pouquinho pra ver se vocês sabem. E aí eu vou falar, né? Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho da rotina. Da tarde da minha bebê reborn Milena. Então, e antes de eu começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá. Então, gente, eu vou pegar a Milena aqui pra vocês verem. E ela é essa daqui, pera aí. Ela é essa daqui, gente. Olha que coisa mais fofa do mundo. Gente, ela não é fofa. Então, comece a gente comentar se vocês acham ela bonitinha. Essa é a Milena. Ela manda um oi pra vocês hoje. Oi, pessoal! Então, gente, vamos lá logo, né? A primeira coisa que eu vou começar a fazer com a Milena, que é minha baby, é trocar a fralda dela. Porque, gente, ela fez agora um pipi. Nossa, logo um pipi. Um pipizinho, né, gente? Então, vamos trocar a fralda dela. Ó. Eu vou, primeiramente, eu vou tirar a roupa dela. Que eu vou colocar esse vestidinho, olha, nela. Esse vestidinho nela. Essa touca. Essa touquinha aqui. Calma aí. Ó. Ai. Meu pai não gostou de ver na minha mão. Ó. Essa meinha. E esses sapatinhos. Que muito fofo. Agora, gente, a gente vai fazer. Vou tirar, primeiramente, o sapatinho dela pra, né, assim. Isso aí. Tira o sapatinho dela, porque é mais importante tirar o sapato primeiro. Gente, não reparem minha mãe falando, tá? Porque, tipo assim, eles falam o negócio da loja dele. Tira a pepeta dela, gente. Porque quando eu boto a roupa, sai a pepeta. Aí, eu tiro. Agora, gente, eu já tirei. Agora, eu vou tirar a touquinha dela. Tá um pouquinho bagunçadinho o cabelinho, né? Vou tirar agora a roupinha dela. Quando tirar a roupinha, eu volto com você. Eu vou fazer uma mágica, eu vou ficar mostrando pra vocês, já, gente. Eu tirando, ó. Eu vou fazer assim. Assim, a roupinha dela mesmo. Um, dois, três e já. Pra gente, que não deu certo. Um, dois, três e já. Ela quase caiu, gente. Mas, ó, tirei já. Ela só tá agora de fralda. Agora, eu vou colocar ela aqui em cima do negócio dela, de trocar a fralda. E vou tirar a fralda dela. Ah! Uau! Que totô é esse, né, gente? Peraí. Agora, eu vou jogar ali. Ó, deixa de totôzinho. Joguei. Eca! Então, agora eu vou pegar uma fralda novinha pra ela. Peguei aqui, ó, gente. Uma fralda nova. Agora, eu vou colocar a fralda nela. Ai. Calma, gente. Que grudou o negócio aqui na fralda dela. Agora, eu vou pegar agora o talquinho dela. Vou colocar. Vamos lá. Esse talquinho aqui, gente, é de mentirinha, tá? Prontinho. Agora, eu vou espelhar um pouquinho, o talquinho. Agora, eu vou colocar a fraldinha nela. Ai, filho. Pronto, gente. Já troquei aqui a fraldinha dela, ó. Agora, eu vou colocar... Peraí, gente. O negócio que eu ia botar nela. Vou pegar aqui uma calcinha pra ela. Peguei. Ó. Vou botar a calcinha nela agora, né? Importante botar. Quando eu botar a calcinha, a roupinha, eu volto com vocês, gente. Coloquei, gente, a roupinha nela. Agora, eu vou botar aqui atrás. Tem que botar também. Eu deixei pra botar com vocês o vestido, porque é mais fácil pra botar com ele. Aí, foi. Ó, gente. Ela ficou assim com o vestidinho, ó. Agora, o cabelinho, vou pegar aqui a escova na bolsinha dela. A bolsinha dela é essa, ó, gente. Fofinha. Vou pintar um pouquinhozinho o cabelinho dela. Ai, gente. Cuidar de bebê reborn, né? É um pouquinho difícil. Mas é pouco que a gente aprende, né? Cuidar. Colocar agora esse lacinho nela, gente. Eu acho que eu não... Eu boto o lacinho ou toca? Como que tá frio? Eu acho que é melhor colocar a touca, né, gente? Eu não sei se aí tá frio em vocês. Gente, ela tem um cabeção aqui que não dá nem pra colocar direito. Prontinho. Ela tá muito fofa, né, gente? Colocaram. Agora, por último... Por último, não, né? Eu vou colocar a luvinha nela, porque... Pra um anozinho de frio, eu tô botando um montão de coisa nela. Ai, gente. O negócio não vai. Pouquinho dificilinho, né, gente? Pra colocar. Quem tem uma bebê reborn igual a minha, bota aí nos comentários, tá bom? Ai, gente. Que difícil de eu colocar isso daqui. Agora foi. Agora eu vou... O que eu vou colocar agora? Ah! Quando eu colocar o sap... Agora eu vou colocar a meia. Quando eu acabei de colocar a meia, eu volto com vocês. Eu acho que eu vou colocar a meia junto com vocês, porque é melhor, gente. Vou colocar a meia. Ai, gente. O negócio é florzinha ela pra ficar assim. Tá tudo bem. Tá assim mesmo. Agora eu vou colocar a meia. Outra meia dela. Agora eu vou colocar esse sapatinho nela que eu já mostrei pra vocês, ó. Peraí, esse ou esse? Eu acho que é esse. Coloquei o primeiro. Agora eu vou colocar o segundo sapato. Amanhã, gente, eu vou estar postando outro vídeo. Que é trocando figetórios com a minha amiga, tá? Só que ela não vai estar aqui em casa. Ela vai estar na chamada de vídeo. Só que eu vou fazer só de noite. Gente, lá pra seis horas eu vou fazer o vídeo, tá? Seis, sete horas eu vou fazer o vídeo. Com a minha amiga. Mas ela vai estar na chamada de vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, né, gente? Menos importante. Então, gente, ela tá pronta. Agora o último, e não menos, vai ser dando mamar pra ela. Com certeza. Dá mamarzinho agora. Tá bem, gente, tá pra ela. Agora, a gente vai despedir de vocês, né? Claro. Então, vamos despedir dela. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês, a família de vocês. Muito obrigada às pessoas que estão vendo os meus vídeos, curtindo. Quem tiver dando like nos meus vídeos, eu dou like de volta, tá bom? Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.